Rapaziada, eu tô querendo fazer hoje uma noite do pijama, só que a Natália tá falando que não dá pra fazer uma noite do pijama só com duas pessoas Óbvio que não, que noite mais sem graça Eu não acho sem graça, entendeu? Inclusive, ó, já comprei até coisa Ô, louco, tem um balão aqui, amor, foi o que você colocou? Eu ia te perguntar a mesma coisa Você não colocou um balão aqui dentro, não? Óbvio que não, acabamos de abrir Tá, mas eu nunca coloquei um balão dentro do meu porta-malas Não, e ele foi cheio há pouco tempo, porque balão, quando tem muito tempo, ele começa a montar Você tá querendo me assustar, não tá? Que assustado, velho Fala sério, não, sério Você colocou um balão aqui dentro pra eu ficar assustado e tá querendo me assustar Meu bem, eu tô com você o tempo inteiro Tá bom, vou fingir então que esse balão apareceu aqui no meu porta-malas do nada, tá? Fica aí então, balão Nossa, balão apareceu do nada Deixa ele aí É sério, tá sério que eu, eu não tô acreditando Eu não tô achando não, tá? Eu tô tendo certeza Vamos embora pra casa, porque o dia já tá acabando E temos uma noite do pijama pra fazer Já chegamos em casa, inclusive, mano Olha lá, o sol já tá quase se pondo Ou seja, hora de fazer Amor Olha aqui ali O que é isso, meu bem? Uai, eu não faço ideia do que seja isso É outro balão Como que você fez isso? Eu não fiz nada, meu bem Eu tô falando sério Como que não fez nada, amor? Você colocou um balão em cima da nossa porta Você tá colocando a culpa em mim, mas eu saio junto com você Como que eu ia ter colocado um balão aqui? É pior que é verdade, faz sentido Quem colocou então esse balão aqui? Meu bem, eu não sei, né? Eu tava junto com você Se você não sabe, eu também não sei Agora colocar a culpa em mim? Tá, 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 não vou colocar a culpa em você mais não É estranho, tá? Alguém então deve tá fazendo uma zoeirinha com a gente Porque colocou um balão no nosso, na nossa porta Peraí, meu bem O balão tava pro lado de dentro A cordinha Sim, o que que tem? A pessoa só ia conseguir colocar ele se a porta estivesse aberta Faz sentido Faz sentido Será que tem alguém dentro da nossa casa? Ai, meu Deus do céu Ah não, velho, de novo não, mano De novo não Mas aqui, não faz sentido Como que a pessoa ia colocar um balão dentro do meu carro Se ele só fica trancado durante a noite Inclusive, depois daquela pessoa que entrou no meu carro aquele dia e tudo mais Eu reforcei o alarme do carro Ou seja, não tinha como a pessoa colocar um balão no porta-malas do carro Sem ser ou não saber Não tem como a pessoa colocar um balão no porta-malas do carro Não tem como a pessoa colocar um balão no porta-malas do carro Sem ser ou não, velho, de novo 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 não Meu bem, eu tô achando que você que tá brincando comigo Amor, para com isso Eu não ia ficar brincando com uns negócios desses, não Eu tô achando que você tá tentando me trollar, tá? É isso que eu tô achando Enfim, vamos entrar em casa logo Ô, amorinha Você tá aqui, filha Filha, você viu alguém? Você viu alguém, sei lá, colocando um balão na nossa porta? Hein? É, meu bem, acho que ela não viu ninguém não, tá? Eu vou ver uma coisa Amora, você reconhece esse balão? Eita, ela tá saindo de perto Ela tá com medo do balão Ah, mano, isso tá bizarro, tá? Ela tá com medo do balão É, ela tá reconhecendo como alguma coisa ruim Ai... Então tira esse balão da mão, amor Joga esse balão pra lá Ela vai ficar passando aqui Olha lá, ela olhando Ela tá olhando fixamente pro balão agora Eu vou esconder esse balão, tá, amor? Eu vou tirar ele das suas vistas Tá aqui, ó Vou deixar esse balão bem aqui Pronto Meu bem, a janela tá aberta É verdade E eu fecho sempre Você deixou a janela aberta? Não, eu sempre fecho Como que essa janela ficou aberta? Eu também não abri Calma, deixa eu entender Porque às vezes a pessoa tá ali também A gente não sabe Tem alguém aí? Alguém? Amor, tem outro balão aqui, vem Vem, amor, corre Vem pra você ver Olha isso Olha isso Cadê? Ali, ali Aqui, ó Outro balão bem aqui Meu bem O que você acha que esses balões significam? Eu não sei O que pode ter a ver com Balão? Palhaço Ai, meu Deus Palhaço Você tá querendo dizer que você tá achando que o palhaço é um truquinho? Eu não tô querendo dizer nada, mas Por que fica aparecendo um monte de balão aqui pela casa? E dentro do carro também? Pior é que faz sentido tal que você tá falando O que foi, amor? Amor, parece que ela tá querendo te falar alguma coisa O que foi, filha? Tá subindo em mim? O que foi? Ela tá querendo me falar alguma coisa, tá? Eu tenho certeza Ela tá querendo me mostrar alguma coisa O que a gente faz? Eu não sei, velho Eu não sei Eu acho que é melhor Deixa eu pensar, deixa eu pensar Qual foi a última vez que a gente viu esse palhaço? Olha, gente Olha lá, olha lá É o palhaço É o palhaço, mano Aquele palhaço que tava na pracinha aquela vez Ele não pode me ver, não, mano O que ele tá fazendo dentro da minha casa? Olha lá Olha, gente Olha lá É o palhaço Você entende? Eita Eita, não me viu Não me viu Não me viu Boa Boa Pra onde que tá querendo? Foi pra lá Ah, já sei Já sei onde você tá Tá dentro desse banheiro abandonado É Esse banheirinho não tem chave O que é isso? Mano Que palhaçada que é essa? Ah, meu bem A última vez foi aqui dentro de casa mesmo Ele tem um quarto secreto aqui, tá? Como sim, meu bem? Ele tem um quarto secreto E era lá no banheiro, lá do estúdio Você não falou nada disso Pois é Amor, cadê o balão que tava ali? Cadê o balão que tava ali? Ai, meu Deus Meu bem Vamos sair daqui Pera, pera, pera Tinha um balão Cadê o balão que tava aqui também? Cadê o balão que tava aqui, amor? Meu bem, é sério Tá estranho Vem Sério, não tá fazendo sentido Ninguém entrou aqui e pegou esse balão A gente tava aqui agora Ai, mano Onde você vai? Não sei Eu quero ver se os cachorros tão bem entrar Não, os cachorros... Ai, meu Deus Tem outro balão Amor Isso... Isso tá muito estranho Tá muito estranho Como é que aquele balão saiu de cima da lareira? A gente ficou na sala o tempo inteiro Como é que esse balão não tá lá aqui? Mano, isso tá ficando muito estranho Ô, palhaço Você acha que eu não sei que é você, né? Você tá aqui dentro de casa? Como assim? Melhor não Se ele tiver aqui dentro de casa A gente precisa saber É melhor a gente fazer silêncio Pra ele te pegar de surpresa Você ficar gritando Você que ele vai te pegar de surpresa Amor, se ele já souber Que a gente tá dentro de casa Ele não vai... A gente vai pegar ele de surpresa nunca Se ele tá fazendo essas brincadeiras É pra assustar a gente É, então ele sabe que ele não tá aqui Sabe, é lógico que sabe Ai, meu bem Ele faz alguma coisa Pode deixar Palhaço, cadê você? Cadê você? Aparece que eu tô aqui Vai ficar fazendo bracinha Que esse... Peraí, quer saber? Vem cá, vem cá Pronto É isso que eu vou fazer com esses balões A partir de agora Toda vez que eu ver um balão Eu vou fazer isso, tá? Amor, é o seguinte A partir de agora A gente vai ter que ficar de olho De olho em tudo Inclusive nas câmeras de segurança Tá, meu bem A gente pode olhar Nas câmeras de segurança Boa Boa Se o palhaço apareceu Ele vai ter aparecido Nas câmeras de segurança Vamos pegar essas imagens E vamos descobrir Onde esse palhaço A suador tá agora Quem será que colocou Esses balões pela casa? Será que foi aquele palhaço? Isso é o que temos que descobrir Onde esse palhaço Onde esse palhaço